Seja no campo ou na cidade, o consumo de bebidas alcoólicas ocorre em todo o planeta, em festas ou para terminar o dia, embora prazeroso para alguns, pode causar danos à saúde. O efeito depressor do etanol a nível do sistema nervoso central é um dos mais conhecidos. Percebem-se falhas na resposta, no reflexo a estímulos diversos, já na fase aguda da exposição ao etanol. Também se sabe que o metabolismo do etanol pode afetar os níveis de glicose circulante. São comuns os casos de hipoglicemia em pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas em jejum. Como se não bastasse, também pode surgir o quadro chamado de cetoacidose, devido ao acúmulo de moléculas conhecidas como corpos cetônicos no organismo. Isto, em conjunto do aumento nos níveis de ácido lático, causa a acidose severa, que é a queda do pH do sangue, causando problemas no funcionamento de proteínas de forma sistêmica, ou seja, no corpo todo. Em conjunto, a pessoa intoxicada pode apresentar dor de cabeça e, nos casos mais graves, desmaiar e entrar em coma. É o chamado coma alcoólico. Muitos dos efeitos observados na intoxicação por etanol são resultantes também do aumento nos níveis de acetaldeído, uma molécula tóxica gerada pelo corpo ao metabolizar o etanol. O acetaldeído pode causar estresse oxidativo e inflamação, dentre outras consequências, em células do fígado, dos rins, da pele e do sistema nervoso central. Se precisar de mais detalhes sobre os impactos do metabolismo do etanol no organismo, assista ao vídeo que deixei indicado nos comentários. Até mais!